O carnaval tá chegando pertinho, hein? Hum, contagem regressiva. O sábado também foi, né? De aquecimento total, ensaio técnico das escolas de samba no Complexo Negro Querido. Império Vermelho e Branco dividiu a passarela com a Dascu e com a união da Ilha da Magia. Mostraram um pouquinho já do que vem de beleza na passarela, na avenida, no dia 22. A temperatura esquentou. Contagem regressiva para o grande dia. Agora o Complexo Negro Querido vira palco dos ensaios técnicos das escolas de samba da Grande Florianópolis. Hora de fazer os últimos ajustes para o dia 22 de fevereiro. É como se fosse o desfile, é um treino em que tudo é cronometrado, as cabines dos jurados estão bem colocadas. Então aqui é o último momento que a escola tem para ajustar o que tiver que ajustar, tecnicamente falando, para o desfile. A Império Vermelho e Branco, do Grupo de Acesso, foi a primeira a entrar na passarela. A comunidade do bairro Pantanal traz a representatividade da mulher negra e da cultura africana para o Complexo Negro Querido. A escola passou muito leve, passou se divertindo muito, se entregando muito, todos os coordenadores, todos os diretores, se envolveram muito no trabalho. O ensaio foi lindo, a gente está com a sensação de dever cumprido, de tão bonito que foi o ensaio de hoje. É um trabalho bem difícil, bem suado, mas que vale a pena. No final de tudo, quando a gente chega aqui, vê que a escola está montada, vê que a bateria está tudo certa, pensa no trabalho todo que a gente fez, é muito gratificante, é muito bom. Em seguida, foi a vez da Dascuia fazer o ensaio geral. A comunidade do Morro do Céu leva a luta das Yalodês, mostrando a liderança das mulheres negras que lutam por direito e igualdade. É uma possibilidade muito interessante de poder contar a história de mulheres negras imponderadas, que infelizmente a gente não aprende na escola. Então a gente está trazendo nomes como Dandara, como Angela Davis, como Michelle Obama e como a nossa matriarca, a dona Valdioneira. A gente vem testar realmente o tempo, a marcação e é lógico que a gente trouxe um trabalho para encantar o público também, né? Que não pode voltar a encantamento. Hoje aqui vai ser ensaiar do canto, ver como é que a escola está, vai estar no porta-bandeira, comissão de frente. Hoje aqui é bateria, nossa velha guarda, nossa harmonia. Hoje é o dia para ensaiar tudo certinho. Uma das grandes oportunidades do dia de hoje é poder fazer a contagem do tempo total de desfile da escola. E quem cuida desse relógio é uma mulher de pulso firme, ou melhor, de dedo firme, né? A Elaine dá a partida no cronômetro. Essa é uma tarefa de responsabilidade, né? Já que o tempo influencia e é um dos quesitos de análise da escola. Muito, influencia muito, porque a escola tem que fazer o desfile no mínimo de 60 minutos e no máximo 70. Passou disso, ela já corre o risco de perder pontos no regulamento. Também é o momento da escola treinar para o recuo da bateria. Qualquer pequeno deslize pode fazer a escola perder pontos no grande dia. Para encerrar a primeira noite de ensaio geral, a União da Ilha da Magia desembarcou direto da Lagoa da Conceição. Na bagagem, o Mago do Teatro Infantil. A escola se prepara para homenagear Valdir Dutra. Subimos no ano passado e isso dá uma responsabilidade maior para a escola, mas a responsabilidade de um grupo especial é muito maior. Então nós estamos fazendo tudo e um pouco mais para fazer um grande espetáculo no dia 22 aqui na Passarela. É um ensaio real, né? É aquele ensaio que a gente faz tudo que a gente vai fazer no dia real, mas ensaiando. Então as expectativas são as melhores. É um ensaio técnico, é para se divertir, mas com toda a responsabilidade porque já está valendo. É muito bom saber e ver que toda uma comunidade está pegando junto e que para a gente estar aqui hoje, eu com um pouco mais tranquila porque a nossa escola está caminhando bem. É, está cada dia mais perto. É a reta final dos preparativos. Nas próximas semanas, o Complexo Negro Querido segue sendo palco do ensaio geral das escolas. Então, no dia 15 e 16, nós temos mais três escolas no sábado, três escolas no domingo, sendo que no domingo a gente também tem a benção da Passarela. Já é carnaval em Florianópolis e para você que está curioso sobre os bastidores, os ensaios gerais e o desfile oficial, se liga na NDTV. Carnaval é na NDTV. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti